Fala meus amigos do canal, com vocês aí mais um vídeo, Abimael rodoviário, para quem não me conhece meus amigos Sou motorista da aviação Cometa, pertenço ao setor de Belo Horizonte E hoje meus amigos, vou estar mostrando para vocês aí, hoje eu estou indo em um carro da 1001, um carro da Buscar Um Vista Bus DD, com chassi Scania 440, beleza meus amigos? Espero que vocês gostem do vídeo aí Você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha Nos ajuda a estar fazendo um canal, divulgando no grupo de Whatsapp, no grupo dos amigos aí, beleza meus amigos? Então eu conto com a aprovação de todos vocês, espero que vocês gostem do vídeo aí O pessoal tem que me estar mostrando aí o Buscar da 1001 Hoje vamos fazer um horário nele, às 11 horas para o Rio de Janeiro, beleza meus amigos? É isso aí Aí pessoal, ó Quem pediu, tá aí Buscazão Vista Bus Da 1001 Tá mostrando o carro aqui por dentro meus amigos Carro com 15 metros Com 4,25 de altura Mostrar aqui a cabine Olha que luxo pessoal, olha que bacana Um poltroninho aqui, aqui tá minha mala Olha aí, ó Olha que legal Painelzão bonito demais, né meus amigos? Olha que coisa bonita Carro que tá com 29 mil quilos rodada Tá zero Em breve vou tá fazendo um vídeo aqui, ó Mostrando todas as funções Desse carro Roto ar USB USB aqui tem USB pra tudo pro outro lado, ó USB aqui na poltrona aqui O ar-condicionado meus amigos, ficava aqui embaixo aqui Agora ele passou por aqui pra cima O ar-condicionado fica aqui Aqui tem o itinerário Saiu agora às 11 horas da manhã Essa porta aqui não abre, né? O grupo ZCA, ele não compra carro com a porta lá de cá Mas sempre a gente sai pela porta de lá, né? Isso aí Tá mostrando um pouquinho do carro ali por dentro O salão É muito bonito, viu? Eu gostei muito, particularmente gostei demais Ó O ajuste aqui do Volante Aqui tem algumas funções Wi-Fi Tomada ligada Geladeira Geladeira de cima Geladeira de baixo E... Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá Lá em cima Mostrando aqui por dentro Carro com 68 lugares, hein? 16 poltrona embaixo 52 lá em cima E com... E com conforto, viu meus amigos? Não é apertadinho não, tá? Olha os espaços aqui, ó Confortável O carro ficou bem distribuído Geladeira Aguinha Outros carros do grupo JCA aí, né? Linha federal aí Tem a... Geladeira com água, né? A câmera aqui, segurança Né? Tudo sendo gravado Isso aqui, meus amigos, ó Se caso quiser falar com o motorista Porque esse carro já não tem... Ele não tem porta que vai lá na cabine, né? Então, pra ter acesso a mim Eu teria que parar Abrir a porta do meio, né? Então a pessoa Se quiser falar comigo Tem que Levantar aqui o interfone Quando levanta o interfone aqui Já toca lá na frente Pra mim, entendeu? Acabou de usar E conversou com o motorista Encaixa ele aqui no local No local O cachorro ficou Mostrar aqui o banheiro Banheirão Bonito, hein? Iluminação bacana Tudo Tudo no luxo mesmo, né? Zero Distintor de zêndio Ponto Carvão no piso superior, meus amigos Quero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se inscreva no canal Você que não é inscrito Deixa seu like Compartilha Me ajuda aí Tá Batendo a meta aí Dos 5 mil inscritos Olha o espaço que tem aqui, meus amigos Olha Espaço bom Espaço bom Confortável Aqui tem outro interfone O pessoal da parte de cima aqui Quiser falar comigo, ó Tirou aqui, ó Já tá tocando, ó O cachorro de novo Em caso de uma emergência, né, meus amigos Precisa falar Apesar que lá na frente também tem uma câmera, né Que eu tô sempre acompanhando tudo A movimentação aqui em cima O ar-condicionado tá Cortando na alta aqui Geladinho Muito bom, né? Geladeira aqui Mais água aqui Que é isso aí Mostrar ele um pouquinho por fora A câmera lá na frente lá Mais uma câmera Segurança Acompanhando tudo, né? Caso de qualquer coisa que aconteça fora da normalidade aí A empresa Tá acompanhando, né? Deixando sempre os As pessoas, os clientes aí Bem seguros aí, tá? É isso aí, meus amigos Espero que você tenha gostado aí do vídeo aí Me ajuda a divulgar esse vídeo Buscar mil e um 15 metros 4 e 25 de altura Carro muito bonito Estamos aqui na garagem de Belo Horizonte, né? Mais buscar lá Da cometa Como é mob Mais um buscada mil e um aqui Garagem cheia, né? Muitos horários à noite Isso é muito bom Graças a Deus Deus tem abençoado E as coisas estão Caminhando Voltando as viagens Isso é muito bom Então, meus amigos É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo aí Um grande abraço a vocês aí Um ótimo final de semana Uma boa semana Que inicia a semana agora, né? E que Deus possa estar sempre abençoando a vida de cada um Tá, meus amigos? Um grande abraço a todos E que até o próximo vídeo